A espontaleste FC no DATFC e a ambição, Hanessan, onde recolha pontos máximo e o duelo NB se realiza e a sexta-feira aban. Jogo continuação Liga Futebol Timor-Leste 1ª Divisão, Epoca Rihundrua, Ruanulo Ressinida, entre a espontaleste FC contra a DATFC e o jogo 1º Jornada, se realiza e a estádio municipal dele sexta-feira. Liga Futebol Timor-Leste 1ª Divisão, Liga Futebol Timor-Leste 1ª Divisão, Treinador a espontaleste FC, Francisco Araújo Hactuir, será de equipa preparado durante o Fulan Rua. Também será pronto a competir contra a DATFC, mas que será o duvido que será o jogador íntimo, na disputa-feira do clube da Lênac United FC. Francisco Hattoutan, se hém decisão do CFFTL, no LFTL, carrega a solução, não vai ter o jogador referido a Nessan Starter. Mas, carrega a solução, não vai ter o jogador selo. Mas, que não é, se era na fato engarante, seja tudo o jogo do dia, não recolha resultado positivo. a produção do Cais espétera. Então, não vai ter o jogador salvador. O que é? A administração não me interrompe o meu departamento técnico. Eu fui na escola. Eu fui na escola, e eu fui na escola. Eu fui na escola, e eu fui na escola. Eu não tenho a preocupação com o técnico e o técnico. Eu tenho a preparação para o dia para o jogo. A preparação da equipe IH, mas o treinador de ITFC, garante que se recolha pontos máximos e jogo contra Aish Ponto Leste. A CIDADE NO BRASIL Nenito de Jesus, Vasco Alves, reportagem das esportivas.